Abra os seus olhos e veja o olho de Horus, veja o olho de Horus. Os cegos acreditavam que Zeus era o único e verdadeiro deus séculos antes de Cristo. Se você controla o céu, controla o mundo. Na mitologia grega, esse poder pertencia a um deus. Zeus. Ele reina como o guardião da justiça, mestre dos homens e dos deuses. Zeus era o rei dos deuses, mas ele também era responsável pela justiça, tanto dos deuses quanto dos mortais na terra. O comando de Zeus sobre a natureza o tornou o deus mais temido da Grécia. Mas como ele chegou lá? O que sabemos sobre Zeus começa com os textos do escritor da Grécia Antiga, Hesíodo, por volta de 700 antes de Cristo. Seu livro, chamado Teogonia, era a história grega da criação. O que o livro do Gênesis é para o mundo de hoje? Suas histórias foram adornadas e modificadas através dos tempos, conforme diferentes civilizações entravam em contato com a Grécia Antiga. No começo, Homero nos conta, Havia oceano, um espírito em forma de um grande, circular e infinito rio, correndo eternamente de volta a si mesmo. Havia também uma outra presença, Tétis, às vezes chamada de a Primeira Mãe. Quando finalmente se encontraram, deram início a uma linhagem de descendentes, que depois produziria os deuses e deusas dos gregos antigos. Cerca de 50 anos depois de Homero, o poeta Hesíodo compôs a Teogonia, na qual descreve também a criação dos deuses. Mas segundo Hesíodo, o mundo começou diferente. Primeiro havia uma presença sobrenatural chamada caos, nome que significava vazio e não desordem. No mundo difícil, as pessoas sempre buscam um herói. Alguém que traga libertação de uma vida aparentemente cheia de adversidades. Alguns acreditam que a criança nascida de um deus grego e uma mãe humana prognosticou o surgimento de Cristo. Alguns acreditam que a criança nascida de um deus grego e uma mãe humana prognosticou o surgimento de Cristo. A grande estátua de Zeus tinha sido carregada, levada para Istambul, ou Constantinopla, como era chamada. No tempo dos primeiros imperadores católicos, a cidade do Golden Hall tinha uma das coleções de arte mais extraordinárias que o mundo já tinha visto. Este círculo de tijolos marca a entrada no palácio do devoto cristão eunuco Lousis. Ele comandou o fechamento dos templos. Ele colecionava esculturas pagãs e as expunha em seu palácio. O maior prêmio de todos ficava no final do corredor. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face dos eus de Fides se tornou a face de Cristo Onipotente para a igreja oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Kora, em Istambul. Um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu. Uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, eles. Zeus é Cristo, eles. Zeus é Cristo. Mil anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Lousis. Forma tradicional de retratá-los. Agora, olhem para cima. Sentado em seu trono, o Zeus Olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Bem, para começar, o Zeus Olímpico do palácio de Lousis era uma coisa maravilhosa por si só. E por outro lado, a mesma estátua já tinha assumido a imagem de divindade suprema durante quase mil anos. O que ele descobriu foi simplesmente fantástico. Ele percebeu que, juntamente com as semelhanças linguísticas, há também uma semelhança religiosa entre os povos, o que reforça a história bíblica de Adão e Eva como genitores de toda a humanidade. A argumentação do professor Stein Jr. desenvolveu-se dentro de uma metodologia linguística criada por ele mesmo. Seu ponto de vista fundamental era de que, na Suméria, região onde ficava a Torre de Babel, nasceram as raízes de todos os idiomas e religiões do mundo inteiro. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus, em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo Então é bem perto do Lar dos Deuses e Deusas Olímpicos E era onde Zeus vivia na mitologia grega Na verdade o nome da cidade Dion significa Zeus Os gregos às vezes identificam esse Deus superior como Zeus Afinal a palavra Zeus em sua forma nativa Zeus é que gera a palavra Deus Obrigado 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 Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto